Bom dia, gente linda, meus amores. Bom dia, perfeitas. Eu acabei de acordar. Não acabei de acordar não, gente. Eu já acordei, já mandei as crianças pra escola. Só tá eu e a Nicole e o amor foi levar as meninas na escola. Eu estava aqui, ó. Acabei de liberar um vídeo pra vocês. Acabei de liberar um vídeo. E, gente, eu liberei o vídeo das... como eu faço as minhas marmitinhas, né? E eu coloquei uma foto no Instagram ontem que vocês me pediram muito pra me poder fazer o diário da dieta. Eu vou fazer um vídeo hoje do meu dia. Mas se vocês quiserem, eu vou passar a minha alimentação. O que vocês quiserem que eu gravo só do diário da dieta, vocês deixem aqui no comentário desse vídeo. Que a partir da segunda-feira eu faço os sete dias de alimentação. Combinado? Combinado, né? Então é isso. Eu não comi nada até agora. Acabei de acordar. Só lavei o meu rosto pra tirar o ácido e passei protetor solar. Então eu vou mostrar pra vocês o protetor solar que eu tô usando. E hoje eu tenho que limpar a casa, hoje eu tenho que fazer minha unha com a Claudete. Tem um monte de coisa. Ó. Comprei, gente, esse protetor aqui, ó. Fator 60. Ele é anti-rugas. Esse protetor solar eu comprei porque foi indicação de uma perfeita. Obrigada, perfeita. Por você ter indicado, tá, minha linda? O que eu vou fazer agora, gente? Tá uma bagunça no caso. Não tá uma bagunça, gente. A galera toma café e larga assim. E eu vou comer. O que eu vou comer hoje? Eu vou passar um pouquinho do diário da dieta pra vocês. Como que é a minha dieta, não um diário, né? O que que eu como, tá? Gente, eu tô horrível com essa peralhose. Eu ontem fiz, gente, olha. Isso aqui são as marmitas das crias, né? O amor da... Porque eles gostaram da ideia das marmitinhas. E me pediram pra fazer essas marmitas pra ele. Aí eu fiz, gente, comidinha, ó. Tá tudo cheio de marmitas. Bom que eu não preciso cozinhar, né, gente? A galera também vai comer marmitas. Eu quero dar uma relação diferente. Aí, quando eu acordo, gente, eu tomo um copo de água com limão. Água morna, tá? Então, eu vou pegar minha água. E vou tomar. E vou mostrando pra vocês tudo que eu vou tomar, gente. Eu comprei aquele protetor. Ele disse que não é oleoso. Mas eu tô sentindo ele meio oleoso. Mas, enfim, eu vou tomar banho daqui a pouco. Aí, sai, né? Então, eu vou colocar minha água. Aí eu esquento a água. E espremo o limão. Espremei o limão nesse copo de água morna. E eu coloco até... Espremo bem, assim, ó. Pra tirar bem o... As fibras do limão, né? Gente, eu já tomei um banho. Ai, que eu tenho que... Eu durmo com ácido. Aí, se eu acordar de manhã e não tomar um banho, ter certeza que saiu completamente o ácido... Ai, eu não consigo, gente. Aí, o que acontece? Fica todas essas manchas do rímel, ó. O rímel que eu tô usando, gente, que cola que nem chiclete. Aí, o que que eu vou fazer? O ademil, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Ai, gente, minhas vinhas tá horríveis, mas eu vou mandar a minha manicure e vim fazer hoje. Eu pego o ademil e, como ele é um olhinho... Eu limpo aqui, ó... Em volta dos meus olhos, com ele, ó. Onde eu fui fazer um procedimento estético lá na clínica. Aqui, ó. Pra poder dar mais sustentação. A pele, gente, é muito bom. Vou fazer um vídeo só falando disso pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe do que que eu faço, né? Tá até meio inchadinho, ó. Porque colocou, tipo, um gás ontem aqui. Por isso que eu não quero estregar. Ó. Eu já vou limpando e já vou meio que hidratando em volta dos meus olhos, ó. Com o ademil. Gente, esse aditil, olha, eu vou te contar, viu? Eu procurei... Tudo quanto é canto, não achei. Ó. Ó. Aí, ó. Eu já uso... Já assim, ó. Fica meladinho de óleo? Fica, né, gente? Mas... Nada é perfeito, né? E sai todo o negócio. É assim que eu tô limpando as áreas dos meus olhos sem ficar esfregando, sabe? Eu aproveito pra usar o ademil. Assim, já limpa e já tem vitamina A, vitamina D. E aquele negócio que eu falei pra vocês, que eu não sabia, é vitamina E. Ó. Já deu uma... Uma hidratada em volta dos meus olhos. Porque eu vou vim com o ácido manipulado, né? E vou vim passando ele. Uso durante o dia, Paula? Esse aqui eu uso, gente. Durante o dia. Só não vou passar nas áreas dos olhos, porque... Resseca muito, sabe? Esse aqui é um ácido bem fraquinho. Eu não uso todos os dias. Eu uso só quando eu ficar em casa. Aí eu... Eu uso ele. Ele é um ácido mais assim pra dar sustentação pra pele, sabe? É um ácido mais assim. Mas eu tô adorando o... Eu tô adorando o Suave Seed, gente. Eu tô adorando... O Suave Seed está clareando as minhas manchas. Mas eu venho com o resultado depois de 20 dias de uso, tá? Várias meninas me deram várias dicas. Obrigada. Gente, eu vou terminar aqui de me arrumar. E vou arrumar minha cama, ó. Que está assim, ó. Uma bagunça. Aí eu volto conversando com vocês. Acelera aí, produção. Meninas, eu acabei de tomar um banho. Porque, como eu tô usando ácido, dá a impressão que tudo tá no lado de ácido. Cabelo, tá? Onde eu tomei um banho. Passei o protetor solar. Que agora eu vou usar, né? Esse aqui durante o dia. Né, gente? Que é mais baratinho. E esse aqui quando eu sair. E aquele quando eu ficar em casa, tá? Então é isso que eu vou fazer. Só vou passar um pouquinho de pó. Porque tá dizendo que esse... Que esse protetor aqui, ele é... Não é esse não, gente. Esse aqui. Ele não tem óleo, mas ele tem sim. Eu senti ele um pouquinho oleoso. Aí fica aquela coisa meio grudadinha. Eu não gosto. Então eu vou passar um pouquinho de pó. Aí quando eu for reaplicar ele, eu... Eu lavo o rosto. Só pra não ficar aquele toque... Aquele toque pegajoso, sabe? Eu não gosto. Aí agora... Eu vou tomar café. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. E depois eu vou começar a arrumar a casa, tá? Hoje eu vou dar uma limpada boa nessa casa. Hoje eu não vou sair. Hoje eu só vou esperar a minha... Minha manicure vem fazer minha unha. Minha unha tá... Olha. Horrível. Até perguntaram. Ai, Paula, você faz sua unha em quanto tempo? Gente, quando dá, eu faço toda semana. Quando não dá, eu faço uma vez a cada 15 dias. Mas eu tento fazer toda semana. Porque minha unha junta muita pele. Tá? E olha, eu tô toda vermelha. Por causa do ácido. Mas faz parte, né, gente? Agora vamos tomar café. E olha, eu tô toda vermelha. Perfeitas. Ó. Eu fiz esses bolinhos nessas bandejinhas assim, ó. Que é um bolinho de banana. Foi a Nicole que fizemos. É um bolinho de banana. Aí eu coloquei nessa forminha. Mas eu quero comprar uma forminha menor. Tá? Pra fazer ele menorzinho. Só que eu vou dividir. E é um bolinho de banana com maçã e nozes, tá? Aqueles mix, sabe? De frutas. Ó. E aveia. Ele é de aveia, tá? Então não tem gordura. Com açúcar mascavo. E eu vou comer um pedaço. Não vou comer inteiro. Porque é muito grande. Então, eu coloquei o leite zero. Agora eu vou colocar aqui no microondas com grill. Para poder aquecer. Então vamos lá. Um, dois, minutinhos. Aqui eu coloco no microondas com grill. Para não ter perigo de estourar, né? Aí eu vou fazer o meu café. Café com adoçante. E vou tomar meu café. E aí, de manhã, eu tomo essas duas cápsulas aqui. Essa aqui é a vitamina C. Vou tomar ali pro lado. Já vou tomar. E esse aqui, ó. É... De emagrecer, tá? De emagrecimento. Eu tomo duas vezes por dia. Então... Vou tomar. Um... Eu tomo frio. Gente, meu bolo Caso vocês queiram Essa receitinha Vocês deixam aqui embaixo Que eu faço pra vocês Rei de Cinco Cinco bolinhos Eu vou cortar aqui Eu vou comer metade desse bolo E ele está bem docinho Com açúcar mascavo E a outra metade Eu vou deixar pro lanche da tarde Eu vou fechar aqui Então meninas Agora eu vou comer O meu gordurinho Gente, deixa eu ver se está Está uma delícia, gente Eu estou de TPM Meninas Deixa eu falar com vocês Eu estava agora mesmo Lendo comentários de vocês E vocês estavam me perguntando Teve uma perfeita que me perguntou Se eu gastei muito pra fazer as marmitinhas Olha, eu gastei Pra fazer a minha alimentação Em torno de 120 reais Junto com as marmitas Com as marmitas Deixa eu ver Não Com as marmitas Eu gastei em torno de 140 reais Tá? Pra fazer a refeição As minhas refeições Por três semanas Tá bom? Outra que me perguntou Marcella Arantes Beijo pra você Minha linda Sobre o vídeo lá Do Suave Cid Da pomada Do melasma Eu Não precisa de receita Pra comprar Tá amiga? Você pode comprar Até pela internet Tem que ter cuidado Pesquisar bastante Antes de usar Porque Você pode ferir Até a pele Eu vi casos de menina Que a pele ficou Em carne viva Um beijo pra vocês Minhas perfeitas E Deixa eu ver mais Gente Quem perguntou É que eu leio Todos os comentários De vocês Teve uma até Que falou assim Por que que eu deixo Os comentários Pra aprovação Porque tem muitas pessoas Né gente Que gosta de se aparecer Debaixo dos vídeos E quer criar polêmica E quer né Uh Se mostrar E aqui Essa pessoa Aqui não tem vez Você já vai sair Marie Calma E Essa pessoa Aqui no canal Não tem vez Entendeu Você quer se aparecer E tal Quando eu começo A ler É lixo Sabe Então assim Aqui realmente É um canal Que eu deixo Só os comentários Das perfeitas E Por que né gente Maldade Essas coisas Assim Eu jogo no lixo Descarto Ninguém é obrigado Não é verdade Então é isso Que tem gente que falar Ai seu canal É ruim Mas tá aqui Todo Todo vídeo Que eu coloco A pessoa tá aqui Cheirando Eu quando não gosto De um vídeo Gente Eu nem abro Nem vou lá no canal Nem sou inscrita Não quero nem saber Agora A pessoa falar Que não gosta De mim E tá aqui Todo vídeo A pessoa tá aqui Todo vídeo Hum Que estranho Né Eu fico até Achando meio estranho Mas enfim Não vamos dar crédito A esse tipo De gentinha Enfim É isso Respondendo vocês E sobre o fato De responder Eu acho que Eu vou começar A responder vocês Em vídeo Assim Sabe Eu vou ler E respondo em vídeo Porque eu acho que Daí Já é melhor Né Porque eu vou Libero os comentários Leio Eu vou curtindo Mandando coraçãozinhos Pra vocês E não respondo Mas Sobre alguma coisa Assim Acho que Eu não sei Se eu faço Um vídeo Só respondendo O que vocês acham Sempre assim Toda semana Eu coloco uma fotinho E vocês vão E fazem perguntas Dos vídeos Perguntas Dúvidas Que vocês tenham Não assim Coisas pessoais Sabe Porque esse tipo De pergunta Eu não curto muito Responder Sabe Coisas assim Da vida Onde seu marido Trabalha Quanto você ganha Essas coisas chatas Sabe Que não Vai mudar a vida De ninguém Por conta disso Mas assim Se vocês quiserem Perguntar coisas Dos vídeos Dúvidas Coisas que vocês Não viram direito E tem dúvida E tal Aí eu acho que Vou deixar umas fotinho Lá no Instagram Tá bom Então me segue lá no Instagram É Arroba Paula Germani Agora eu vou esperar O amor e trabalhar Pra mim poder Começar Dar uma limpada Na casa E poder soltar A Marie Pra ela passear Também E hoje Meu manicure Vim fazer minha unha E É isso Gente Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E é isso, gente Gente, fiz uma saladinha de pepino Com tomate e alface Porque eu tô com muita fome E eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui só não vai sustentar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Águinha com álcool perfumado na casa E é isso, gente E, ó, aqui não tem muita coisa Tem uma xícara ali Agora eu vou fazer isso e finalizo A casa pra vocês Então, meninas, já acabei de limpar Tá até a Isa que chegou da escola Tá deitada aqui E é isso, gente Agora o que eu vou fazer Puxa ali da tomada pra mim, Isa Põe esse plástico no lixo, fazendo favor Já limpei toda a casa Agora eu vou ficar um pouquinho aqui no meu quarto Vou responder os e-mails E vou Depois mostrar pra vocês O meu jantar E é isso que eu vou fazer Eu vou jantar agora E esquentei a sopinha Que eu fiz, né A sopinha de legumes Mas eu vou comer uma maçã De sobremesa e uma gelatina Porque eu estou com fome Então eu vou jantar E é isso, gente Gente Já é bem tarde E eu vou tomar um chazinho de camomila É adoçado com Açúcar mascavo Aí por isso que ele ficou dessa cor E vou comer três torradinha Dessa aqui Magic Magic toast E a minha canequinha tá Trincadinha ali Mas É isso, gente E vou dormir Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse meu dia Mostrando um pouquinho da dieta E E se vocês quiserem que eu faça um diário da dieta Tipo assim Tudo bem certinho Em sete dias Deixa aqui no comentário Que eu faço pra vocês Tá bom Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo